E que são? São os agricultores familiares que estão unidos em pequenas associações, podem ser associações de 5, 10, mais, perfeito, que seguem os princípios da agricultura orgânica. Estes agricultores orgânicos podem vender seus produtos nas feiras municipais e participar dos programas de compras governamentais. Compras governamentais, por exemplo, o PNAE, que é o programa de alimentação escolar, tem algumas compras governamentais de vários estados e municípios, tem o PAA, que é o programa de alimentação do governo, programa federal. Estes agricultores que estão cadastrados no Ministério da Agricultura e dentro de uma organização de controle social, podem vender somente nesses lugares. Ou seja, uma OCS não pode vender para uma agroindústria, para ela usar este ingrediente e depois produzir biscoitos ou alguma coisa assim. Não, eles só podem vender para vocês, consumidores. E se vocês, consumidores, vão para uma feira municipal, aqui temos vários, temos um circuito de feiras no Rio de Janeiro, mas vocês têm todo o direito e vocês devem perguntar. No momento, vão comprar, olha, eu quero ver uma cópia do teu cadastro no Ministério da Agricultura ou quero ver uma cópia do certificado. Esse é o direito, ok?